Se tu viesse Se tu viesse pra cá Nem um pouco devagar Eu aqui me alegraria Eu saberia simplesmente Que a dor que mais dói na gente É a dor do amor ausente Se tu chegasse de repente Assim sem hora marcada Eu não queria mais nada Pra me deixar mais contente Que certo eu vou ficaria Da doença, da tristeza Você pode ter certeza Meu coração sararia Se tu viesse pra cá Eu pra lá te gostaria Tão certo eu correria Pra me envolver em teus braços Se tu viesse pra cá Eu pra lá te gostaria E entre beijos e amassos Eu nunca mais morreria Eu nunca mais morreria Se tu chegasse de repente Se tu chegasse de repente Assim sem hora marcada Eu não queria mais nada Pra me deixar mais contente De certo eu vou ficar mais contente E amassos Eu nunca mais morreria Eu nunca maisu Legenda Adriana Zanotto